Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos confeccionar um vestido longo com elástico na cintura, dois bolsos laterais e ele vai entrar pela cabeça, então vai ser um vestido muito fácil, não vai ter colocação de zíper e nós vamos confeccionar com aquela técnica utilizando uma roupa pronta do nosso guarda-roupa, uma roupa nossa, se o vestido for para nós, tá? Então nós vamos precisar de uma blusa que esteja bem folgadinha no nosso corpo, não pode estar muito apertada, porque esse vestido ele vai entrar pela cabeça, então eu estou usando uma blusa de malha, mas o ideal seria uma blusa de tecido plano, mas ou uma blusa de malha que esteja folgadinha, essa blusa está folgadinha, de vez em quando eu uso essa blusa como molde. Nós vamos precisar de uma saia longa de tecido plano, mas se vocês não tiverem uma saia longa, serve uma saia no comprimento que for, vocês só vão ter que aumentar o comprimento para o comprimento desejado, tá bom? E o nosso tecido, eu estou usando aqui um ninho misturado com viscose, que ele é muito macio, uma delícia, deixa eu mostrar para vocês, olha, que linda a estampa, olha, tá vendo? Então ele é bem macio, ele é até um pouco fluido, e esse tecido que eu vou utilizar, eu tenho dois metros desse tecido. Nós vamos utilizar uma linha que fique o mais discreta possível, eu tenho essa opção de usar o marrom ou a bege, eu vou usar a bege que eu acho que vai ficar mais discreta nessas estampas todas, porque tem branco aqui também. Então, alfinete, nossa fita métrica, máquina de costura, vamos para o papo? Eu tenho aqui dois metros de linho com viscose, olha, está dobrado. Ele só tem um metro e trinta de largura, a gente costuma comprar tecidos com um metro e quarenta, um metro e meio, ele só tem um metro e trinta centímetros. Então, ele está aqui dobrado orelha com orelha, tá vendo? E eu vou dobrar mais uma vez, olha, desse jeito, assim. Estica direitinho. Eu tenho aqui uma blusa do meu uso, estão vendo? Ela é bem folgadinha, bem confortável e é uma blusa, assim, que a gente vai precisar. Se estiver apertada, não vai seguir, né? Então, essa blusa, ela vem até o quadril. Eu vou, então, diminuir o tamanho dela, até onde bate a cintura. Não sei se vocês estão vendo bem. Então, aqui é a cintura da minha blusa. Pronto. Eu já tenho a parte de cima do meu vestido. Eu vou fazer uma manguinha japonesa, que a gente já está acostumada a fazer no canal, bem simples. Poderia fazer estilo camiseta, tirando a manguinha, até por causa da estação. Fica a critério de vocês. Eu vou manter essa manguinha, vou cortar aqui direto, tá? Com a manguinha, que é uma manguinha bem simples, eu vou poder usar esse vestido em qualquer estação. Então, aqui eu deixo uns três centímetros para a margem de costura, bom? Então, tá aqui. Eu vou cortar frente e costas ao mesmo tempo. Por isso, eu dobrei duas vezes. Então, agora eu vou para a parte de baixo desse vestido, que é assim. Eu tenho a cintura e aqui eu vou colocar a saia. Essa minha saia é longa, está vendo? É uma saia evazer. Esse vestido, como ele tem pouca largura, eu não vou fazer muito, muito largo, muito evazer. Então, eu vou fazer ele bem sequinho, tá bom? A parte da dobra, eu dobrei a saia, está vendo? Igual a blusa. Dobrei o meio e vou colocar aqui. Dobra com dobra do tecido. A dobra da roupa com a dobra do tecido. A dobra da blusa com a dobra do tecido, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha. Bem certinho, encaixando na cintura da blusa que a gente colocou aqui. O comprimento dessa saia, deixa eu mostrar aqui assim. O comprimento dessa saia, olha, tá vendo aqui? Eu vou deixar aqui só dois centímetros, por quê? Essa saia já está bem longa. Então, no final, eu vou experimentar o vestido, ver se vai ficar, vai precisar de um ajuste e para calcular aqui a altura, se vai ficar muito comprido, vou deixar só dois centímetros porque eu sei que essa saia está muito longa. E a bainha vai ser uma dobra, como essa saia aqui mesmo. Duas dobras de um centímetro, logo uma vez, logo outra vez e pronto. Então, tá aqui. Vou colocar aqui. Então, agora, aqui nessa parte, deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha assim. Olha, tá dando para o meirão. Então, aqui é a cintura e aqui vocês estão vendo que a saia está saindo para fora do tecido. Então, o que eu vou fazer? Vou dobrar, colocar para dentro e vir aqui e vou acertar. Tá vendo? Acerto direitinho. Não posso mexer no quadril, tá gente? No quadril, a gente não pode diminuir. Então, tá aqui. Só diminuir a parte da roda e acertei um pouco aqui. Então, o resto está certinho. Agora, é só cortar. Se vocês desejarem marcar para cortar, não é necessário. Mas, para se sentirem mais seguras, como vocês estão vendo aqui, a blusa e a saia. É só cortar toda a volta. Eu vou cortar e vou mostrar para vocês, tá bom? Então, eu vou começar aqui por baixo. Se o tecido que vocês utilizarem for muito escorregadio, alfineta ele todinho para ele não ficar torto na hora de cortar. Então, alfineta tudo, tá bom? Porque assim vai garantir que não fique torto. Eu vou cortar. É simples assim, gente. É bem simples. Soblou o tecido para confeccionar o bolso e a faixa. E eu tenho aqui o meu vestido já cortado. Sobrou aqui todo esse tecido. Olha, sobrou bastante tecido que eu vou confeccionar o bolso. Vou cortar e vou fazer um bolso bem folgadinho que vai ficar interno no meu vestido. Então, eu vou começar aqui por esse lado, da urela. E vou cortar os dois bolsos de uma vez. Mostrando para vocês que é bem simples de confeccionar esse vestido. Vocês vão aprender e não vão querer parar mais de fazer vestido aí para vocês. Então, eu quero um bolso bem larguinho, bem folgadinho. Deixa eu acertar aqui, torto. Então, eu quero assim. Então, vamos lá. O bolso bem folgadinho. Aqui eu já vou fazendo uma curva. Assim. Ó. Tenho aqui o bolso. São dois bolsos. Aqui eu corto. E eu vou piscar os dois bolsos. Tá vendo aqui? Bem simples. Mexido, cortado. Bolso. E aqui nós temos... Vamos cortar a nossa faixa. Tá? Então, eu quero uma faixa bem generosa. Deixa eu ver aqui. Eu vou emendar, que é para ela dar uma volta boa na cintura. Não é? Dá para fazer o laço. Então, olha. Eu posso fazer uma faixa de dez centímetros, mas eu vou perder dois centímetros por causa da margem de costura. Então, eu vou cortar com doze. Então, aqui, olha. Doze. Olha. Tenho aqui. Vinte e quatro centímetros. Até aqui. A minha... A minha... A minha... Faixa. Assim. Vocês podem usar um giz para marcar. Para não ficar torto. Tá bom? Então, vocês vão fazendo assim. De uma maneira que fecharem melhor. E aqui, eu vou cortar bem. Porque eu preciso de duas faixas. Aqui eu vou acertar. Tortinho. Então, aqui agora está direitinho. Tá vendo? Tem duas faixas. Vou levar uma porta aqui no meio. Vou emendar. Então, aqui, ó. Já tenho... Ainda sobrou um tecidinho para o revel. Então, eu tenho... As duas faixas. Que eu vou... Emendar. Tá, gente? A gente vai... Emendar aqui, olha. Passar uma costura aqui. Então, depois... Nós vamos costurar. Isso aqui nós já fizemos no canal bastante. Ó. A gente... Passa uma costura nela toda. E depois desvia. Então, essa parte é muito simples. Um lado... É... A gente vai fazer assim. Vai fechar. E vai vir com a costura. Nós vamos deixar três dedinhos abertos para a gente desvirar. Então, a faixa é isso e nada mais. O bolso eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Agora, a gente vai fazer o decote da parte da frente. Então, eu vou tirar as costas. Vocês podem ver? Olha. Já está com o formatinho de vestido. Que coisa linda! E eu vou usar esse fim de semana. Eu tenho uma assembleia para ir. E hoje é terça-feira. Não sei quando esse vídeo vai para o canal. Mas, é para vocês terem uma ideia. Que é muito simples e fácil de fazer. Então, está aqui. Ó. Está aqui. Dobre ele novamente. Entendeu? Esse aqui vai ser a frente. E nós vamos mexer aqui no decote. É um decote redondo. Mas, eu já fiz o decote canoa. Já fiz o decote redondo. E, dessa vez, eu acho que eu vou arriscar aqui. Eu vou fazer um decote verde. E não tem segredo ou mistério nenhum. Muito simples. Então, eu não quero um decote muito cavado. Vai ser praticamente o mesmo tamanho. Então, eu vou marcar aqui. Onde vai começar o meu decote. Tá? E eu vou seguir até aqui. Para ir casar com a parte de trás. Com o decote da parte de trás. Então, é só vir numa reta. Agora, não tem mistério nenhum, gente. É muito simples. Pronto. Fiz um decote V. Ó. Estão vendo? Esse vestido vai ficar diferente dos outros. Super elegante. Então, vamos fechando aqui novamente. Para a gente poder fazer um revelque. Para ter um acabamento bem bonito aqui. Esse vestido. Então, ele tem que estar aqui na dobra. O revel tem que estar na dobra. Pronto. Aqui. A gente já tem. Porque o revel. Ele. Não precisa ser muito largo. Algumas pessoas. Dependendo da. Do quanto o tecido é transparente. O revel. Às vezes. Ele é bem grande. Às vezes. Até vem aqui. Então. O nosso revel. É só para fazer um acabamento. Então. Ele só precisa ter. Uns três dedinhos. Estão vendo? Aqui. Que que eu vou fazer. Vou cortar aqui. Igualzinho. Bem rente. Para fazer um acabamento bonito. No meu vestido. Ó. Bem rente. Agora. É só eu escolher a largura que eu quiser. Para esse acabamento. Uns três dedos. Olha. Uns três dedos. Está mais do que bom. Fazer um acabamento bem bonito. Para. O deporte. Está aqui. Ó. Vou mostrar. Para vocês. Deu certinho. Está vendo? Ó. Certinho aqui. Então. A gente. Vai colocar. Frente. Com frente. Ó. Estão vendo direitinho aí. Né? Frente. Com frente. E. Nós vamos passar. Uma costura. Aqui. Estoura reta. Quando chegar aqui. Bem no meinho. A gente. Em vez de parar. E já virar para lá. A gente. Dá dois pontinhos só. Reto aqui assim. Reto. A gente vem. Dois pontinhos retos. E depois sobe. Isso vai facilitar o acabamento da nossa blusa. Feito isso. Vamos dar um pique. Bem no meiozinho. Com a tesoura. A gente faz um zigue-zague. Tá? Um zigue-zague aqui. Depois que costurou. Nós vamos desvirar. Para fazer o acabamento. Vai ficar muito bonito. Tá bom? Agora nós vamos fazer o revel da parte de trás. Eu já estou aqui com a parte de trás. Eu tenho esse retalho aqui. Estão vendo? Eu tenho esse retalho. Eu preciso do tecido na dobra. Tá? Então eu vou colocar aqui. Dobra por dobra. Bem certinho. Eu só preciso de três dedos de revel. Então aqui vai dar bem certinho para mim. Só acompanhar o decote. Então nós já temos ele aqui. Ó. Bem certinho. Ó. Mesma coisa. Uma costura reta. Aqui nessa beiradinha do revel. Um zigue-zague. Aqui. A gente faz uma costura reta. E vamos dar uns piques aqui com a tesoura. Para a gente desvirar o nosso revel. Tá bom? Eu vou usar esse elástico. Aqui. Deixa eu ver. Quantos centímetros ele tem? Olha. Ele tem três centímetros. Três centímetros. Então vocês podem utilizar aquele menorzinho de um centímetro. O que vocês tiverem em casa. O que é necessário vocês fazerem? Calcular a altura. Onde vai ser essa cintura que vocês querem. Se vocês colocarem muito em cima, ele vai ficar franzindo embaixo dos seios. Então se vocês colocarem na cintura, ele vai ficar justo. Se vocês quiserem que ele tenha aquela dobrinha acima do elástico. Fique fofinho acima do elástico. Vocês colocam um pouquinho, dois dedinhos abaixo da cintura. Que aí ele vai ficar fazendo aquela dobrinha. A gente vai costurar o elástico na parte do avesso. Tá? Então a gente vai fazer aqui também a mesma coisa. Tá? O mesmo tamanho que colocar aqui, vai colocar aqui. Tá? Aí só depois nós vamos fechar as costuras. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês assim. Lembrando que vocês tem que marcar aonde vocês vão colocar o elástico. Para ficar igual nos dois lados. Mede direitinho. Vem com marcador. Mede igualzinho. Tanto aqui como aqui. Para o elástico ficar na mesma direção. Tá certo? É muito fácil essa parte. Porta um pedaço de elástico para as costas. E o mesmo tamanho para a frente. Estica na hora de costurar na máquina. E depois é só fechar o vestido. Quem não quiser usar o elástico, pode fechar o vestido. Porque quando usar a faixa, ele vai ficar automaticamente fofinho. Vai ficar bem confortável também. Eu acho que com o elástico vai dar um franzidinho mais organizadinho. Então fica a critério de vocês. Uma coisa que eu acho que fica bonito. Um detalhe que a gente pode colocar nesse decote aqui. Umas tirinhas. Eu acho que fica muito bonitinho. E eu tenho... Esse aqui é um revel. A gente vai costurar direito com direito. Como eu expliquei. Vai agora pouco. Então olha. Está ali o meu revel. E aqui a gente pode confeccionar umas tirinhas. E a gente coloca aqui umas três tirinhas. Para dar um detalhe bem bonito nesse nosso decote aqui. Então eu vou cortar umas tirinhas. Deixa eu assentar aqui. Olha. Deixa eu marcar aqui o meio. Faz umas tirinhas bem fininhas. Deixa eu ver aqui. Um. Um. Quatro centímetros. Então... Aqui eu já tenho duas. Esse vai dar aqui. Olha. Vai dar. Então como que a gente vai fazer. Dobra no meio. Estão vendo aí? Dobra no meio. Vinca. Passa depois a ferro, tá gente? Que ele fica... Aí leva a beiradinha para o meio que vocês vincaram. Depois leva a outra beiradinha para o meio também. Olha. Desse jeito. E dobra novamente. Estão vendo? Assim. Olha. Ficou desse jeito. Então a gente vai fazer todas as tirinhas assim. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos passar uma costurinha numa beirada e na outra beirada. É uma costurinha reta. Tá? Então já vou alfinetar essa aqui. Já para ficar prontinha. Já tenho duas. E a gente pode... Deixa eu ver. Uma pode ficar aqui ó. Olha como vai ficar bonito gente. Esse detalhe. A gente pode colocar uma aqui. Outra mais em cima. E outra mais em cima. Em cima. Nesse caso aqui para mim. Esse tamanho aqui já dá. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. O comprimento dela. Deixa eu tirar esse bico. Que tá todo feio. Todo corto. Ó. Então aqui. Tem um comprimento de 15 centímetros. 4 por quê? 4 centímetros por 15. Cadê a outra que estava aqui? Tá pronto. Então já tenho duas. Uma, duas. Posso fazer mais quatro aqui. Então já tenho duas. Vou fazer mais duas. Quatro tirinhas. E vai ficar um acabamento lindo. Vocês vão ver no final. Então eu vou para a máquina agora. Eu coloquei aqui o revel. Já alfinetei direitinho. Vou costurar o revel. Vou fazer. Vou fazer um zigue-zague. Na beiradinha do meu revel. E não vou colocar as tirinhas agora. Vou preparar todas as tirinhas. E vou colocar depois. E também já vou aproveitar para fazer a colocação do revel. Dessa parte aqui. Na máquina. Já coloquei aqui. São duas tiras. Para a frente. E para as costas. É muito simples. Esse jeitinho que eu estou ensinando. É só para vocês começarem a se arriscar. Na costura. Vai aqui na marcação que vocês fizeram. Alfineta. Coloca aqui. Dois alfinetes. A gente vai passar uma costura reta para segurar aqui. Depois vem para essa parte aqui. Alfineta também. Com dois alfinetes para ficar bem firme. E a gente passa uma costura reta aqui. Para segurar. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai para a máquina. Olha. Pode até se prender ele no meio. Bem certinho. Já prende ele no meio também. Isso. Fica mais fácil. Então a gente vai para a máquina. Prendendo ele todinho. Tem que esticar o elástico. Para ficar no tamanho do vestido. Então vocês até podem medir aqui. Olha. Para ver se está na mesma altura. O elástico de vocês. Ó. Confere certinho. Tá? E vai para a costura. Vocês podem fazer uma costura. Assim. Faz a beirada. A outra beirada. E quem quiser. Faz uma costura no meio também. Eu vou fazer com a costura zigue-zague. Tá? Então fica bem melhor. Para evitar de arrebentar e tal. Então faça a costura zigue-zague aqui. Eu vou fazer mais de uma. Porque ele é largo. Mas se for um elástico estreitinho. Então é só uma zigue-zague. E pronto. Aí depois que eu fizer na frente. Vou pegar a parte de trás. E vou fazer a mesma coisa. Vamos aproveitar que estamos na máquina. Para fazer zigue-zague nas laterais do vestido. E no ombro. Tá? Fazer um zigue-zague aqui. Um zigue-zague aqui. E aqui nas laterais. Logo de uma vez. Só. Frente e costas. Vestido está praticamente pronto. Nós temos que agora. Colocar os bolsos nas laterais. Tá? Então o que que eu fiz. No meu caso. Eu achei legal fazer. Eu já fechei aqui. Até aqui. E aqui a lateral. Somente até aqui. Desci só 5 centímetros de costura. Dos dois lados. Três dedinhos. Deixei marcadinho aqui. Então eu fiz aqui o retrocesso. E fechei. Fechei os ombros. Os dois ombros eu já fechei. Então tá tudo prontinho. Agora é só fechar o vestido. Nós temos que colocar os bolsos primeiro. Então esses bolsos. Como eles. Não vão ficar presos em cós. Eles não precisam. Ser retinho assim. Porque eles não vão ficar presos em cós. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estão retos. Então o que que eu vou fazer. Vou arredondar um pouquinho. A parte reta. Do bolso. Fica para fora. Certo? E a parte redonda. Para dentro. Quem quiser um bolso maior. Pode fazer. Ou um bolsinho menor. Ou. Quem não quiser fazer bolso. É só fechar. As laterais. E fazer bainha. Mais nada. Então vamos lá. Como que eu vou colocar esse bolso. Vou explicar aqui. Para vocês. O bolso. Ele vai ficar assim. Avesso com avesso. Tá bom? O vestido está no lado avesso. A gente vai abrir. E vai colocar o bolso aqui. Vai ficar. Frente do tecido. Do vestido. Com frente do bolso. Avesso do bolso. Ou avesso do bolso. Frente do bolso. Com frente. Do tecido. Do vestido. Dessa maneira. E aqui nós temos a marcação. Onde vamos começar a costura. Eu coloquei 5 centímetros. Agora vocês podem subir mais o bolso. Tá? Fica a critério de vocês. Então eu vou juntar aqui. Vou alfinetar. Ó. É muito fácil gente. Assista o vídeo. Várias vezes. Dá pausa. Vocês vão ver. Que é muito simples. Muito simples. Ó. Estão vendo? Já alfinetei o meu bolso. Olha. Ele começa aqui. Bem na marcação que eu fiz. Vou colocar mais uma alfinete para vocês verem. Começa aqui. Tá? Então eu vou passar uma costura reta aqui. Tá? Só prendendo esse bolso a essa parte do vestido. Que no caso é a frente. E esse aqui nós vamos também colocar bem aqui em cima. Certinho aqui na direção. Vamos alfinetar. Aqui também uma costurinha. Tá? Aqui assim. Reta. Retrocesso. Retrocesso. Tá bom? Mesma coisa do outro lado. Fiz a costura. Está vendo? Fechei aqui. Costurei aqui. Ah. Perceba que ficou. É. O tecido. A frente com frente. Então agora. Vamos fechar o bolso. A gente vai fazer uma costura aqui. Com retrocesso. Fecha. Faz o zigue-zague. Quem não fez antes. Aí aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que fechar a lateral do vestido. Certo? Então aqui tem que ficar aberto para a gente entrar com a mão. Então a gente vai calcular mais ou menos. A nossa costura. Ela vai parar aqui. Olha. Um dedinho abaixo do bolso. Estão vendo? O bolso começa aqui. A gente desce mais uns dois centímetros. Então a gente vai fazer um reforço aqui na costura. Parar aqui. Retrocesso. Tá bom? E aqui a gente calcula mais ou menos o espaço para entrar na nossa mão. E o resto aqui a gente vai começar com retrocesso. E descer direto até lá embaixo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Já fechei as laterais. Deixei aqui aberto. Fiz todo o acabamento. Fiz todo o acabamento. Só falta a bainha. No caso a bainha das duas mangas. Que vai ser bem simples, gente. Arrumar. Quem quiser dobrar uma vez só, faz um zigue-zague em volta e dobra uma vez só e passa uma costura reta ao redor. Ou então, dobra duas vezes, assim, uma bainha bem pequena, alfineta, assim, e passa uma costura em volta. Veja uma coisa nessa manga aqui. E aqui na saia, a gente vai ou fazer zigue-zague em toda a volta e dobrar uma vez só, passando uma costura reta, ou dobra um centímetro, mais um centímetro, alfineta e faz isso a toda volta. E aí 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 E aí